E aí cara, tranquilo, espero que você esteja tranquilo, porque eu estou apertado Com vontade de ir no banheiro fazer um pipi Mas eu vou aqui rejeitar essa música, porque o banheiro tá longe demais de mim E a música tá aqui na minha frente, eu vou reagir Veja nas costas, você já sabe Muita demora, né, porque eu tô apertado O teu boy vai ter estar apertado, play Galera, eu não tô brincando não, tá? Isso aqui não é palhaçada pro vídeo ficar engraçado não Eu tô com vontade de ir no banheiro mesmo Mas o banheiro é lá embaixo, eu tô aqui logo pra rejeitar a música logo Entendeu? Ei, e esse dance? Nem falha o nome da música, né? Não é? Não é de dedo de quem? Voltar pra casa É isso? É, volta pra cá Mãe Mãe Dizia, mami, vou, mas vou ter bad dreams Minha vida nem sempre foi birras e bad bitches Sempre lutei com demons e angels Vi, calma, life, melhor Disse, eu não vou mudar Som sentimental Demons and angels It's all about the bad dreams Bad news Acontece em festa no meu gate Polícia chega, bate e seca e descreche Em sinto e neves viram bad G's Graças a Deus quer ser chique do céu Podia ser mais um negra Ser preso aos 27 Sou dois, chavo o peso da cruz Nas minhas costas leve Então, deixa-me ir que eu sei pra onde Deus me leva Minha mami só dorme quando eu chego Dá-me a vibe, me tornei a honra Mamãe, faz o sinto Perdeu a mãe e disse valorizar tu Hoje em dia posso entregar-te mais guita do que o meu pai Não sei como vou reagir quando já não estivés presente Sinceramente preferia ser eu aí prima Ainda bem que me fizeste isso Que os meus amigos verdadeiros e irmãos de sangue devem estar a pensar Deviam agradecer-te por teres-me feito nascer O pouco compartilho chega pra vivermos à vontade Eu não consigo imaginar sermos nós a não ter nada Eu nunca tive sem ti e nem consigo imaginar Tu estás segura como se ganhasses o euro milhão Mais respeitado que todos os outros niggas da minha idade Conheças-me muito melhor que os fardados que me investigam Sabes que sempre que faço cheio eu tenho o meu motivo Mandamos pra baixo todos aqueles que desmotivam Fizeste-me na Tuga mas eu sei que no passado A mãe enganada, sou esperançosa da África Que é pra brilhar na Europa like droga pão A mãe era muito sonhadora Mas depois a realidade queimou tudo por droga um grande A mãe disse vem mais alta Ela está cansada mas tem de encontrar fulmão Eu quero realizar esses desejos dela E estou quase a juntar as bolas todas do Dragon Ball Então let me go, let me go, let me go mama Porque tu és quando eu quero voltar pra ir Voltei contigo quando eu quero voltar pra mim Mostra-me outra vez o caminho O flame mama é O flame mama é O flame mama é O flame mama é O fiancé amor é Foi o tempo do quê Eu acho que é tão bonito, né? Ela diz, vai pra casa, vem pra casa, vem pra casa Ela diz, vai pra casa, vem pra casa, vem pra casa A tua alegria é minha velha, dança só, dança só Sem não voltar pra casa, nunca mais não chores, dança só, dança só Deve ser as mães deles, né? A mãe de cada um Ah, velho, partiu meu coração É isso aí, rapaziada, estamos de volta, nem naquela animação toda, né? Porque depois de um som desse emocionante, até é difícil, rapaziada Por mais que eu não, assim, me emocionei de, poxa, chorar em prantos Assim, teve um momento ali do som que eu falei, caraca, velho, de verdade, o bagulho bateu aqui, ó Lá no fundo Primeiramente eu queria falar aqui, né, desse videoclipe online O clipe rolou em câmera lenta e eu gostei muito daquela imagem Eles, tipo, escrevendo uma carta Porque dava a entender que aquilo que eles estavam cantando Era uma carta que eles tinham enviado em escrita pra mãe Aquela luz forte, meio que no canto superior Minando eles pouco, né? Era uma imagem tão, assim, acesa Era uma imagem mais escura, mais fechada Focando eles, escrevendo aqui Foi muito da hora Uma menininha ali também escrevendo Acredito que foi a filha do Ross, né? Que é a capa do álbum E a letra rolando ali por baixo E tudo isso em câmera lenta O instrumental foi muito bom E, assim, essa batida, né? Esse tipo dance hall Geralmente vem uma música mais dançante Uma levada mais, assim Do que eles conseguiram botar uma música emocionante, né? Nessa batida mais dançante E tinha um piano, né? Uma melodia Não sei se era uma guitarra ali Dava essa emoção pra batida Acho muito legal essa coisa que a Wedbad Gang tá trazendo nesse álbum Já trouxe drill Já trouxe trap Agora trouxe esse mais dance hall O que eles vão trazer mais? Forró? Funk? Cadê o funk, Wedbad Gang? Já pensou, mano? Vem um funk? Eu não escutei o álbum todo Vai que vem um funk Os caras são loucos, mano E agora chegando aqui na parte principal, né? Que foi a letra Música foi uma música muito emocionante Os artistas botaram voz Botaram emoção Na hora que eles estavam cantando E não tem como não botar emoção Na hora de falar de mãe, né, família? Ou seja, a pessoa mais especial Que a gente tem nesse mundo Eles falaram sobre isso na música, né, família? A homenagem pra mãe Falaram muita coisa Cada um ali falou O que a mãe representava pra si Aquilo que a mãe fez por ele E vê aquilo que eles estão fazendo pela mãe deles Hoje em dia Que eles têm uma vida melhor E o refrãozinho Que ele falava assim É... A mãe fala pra mim chegar pro jantar Mas se hoje tem jantar Amanhã eu vou chegar Uma ideia de tipo assim A mãe falando Filho, vem hoje jantar comigo E ele fala Mãe, hoje tem jantar? Porque significa que nem sempre teve Então amanhã eu venho Tipo, hoje eu tô trabalhando Eu não posso chegar pro jantar Mas graças a Deus que tem a comida Então amanhã eu chego aí Que é muito da hora E ele até fala assim Eu estou trampado Trabalhar Pra minha cota ficar bem Minha mãe ficar da hora Ficar na condição E o Deason também falou ali No verso dele Que a mãe dele Vem da África, né? Os caras da White Bad Gang Eu não sei se são todos Pais, né? Ancestrais Avós Africanos, né? Ele fala A mãe dele veio da África Pra Europa Em busca de uma vida Melhor pros filhos Não tenho o que falar, mano Se fosse falar de mãe É muito doido Sabe? É muita emoção Eu acho que não tem nem palavras Pra resumir Zaradi fala até no verso dele assim, né? Eu não sei o que seria de mim Quando você se for Eu acho que eu preferia iria ir primeiro Porque eu não sei qual que vai ser a sensação Louco demais, mano Esse verso é muito emocionante Eu não sei qual que é a sensação De perder a mãe Mas acredito que deve ser, mano Você perder um pedaço De tu Imagina, tipo, você arrancar teu braço É isso que deve ser a sensação De você perder a tua mãe Até mais É uma coisa... Porque a nossa mãe sempre faz tudo pela gente A mãe é a pessoa que é capaz De tirar do prato dela Pra botar no seu Pra você ter o que comer A mãe, ela é capaz de, tipo assim Deixar de comprar algo pra ela Pra comprar pro filho O amor dela é incondicional Quando você estiver na merda, mano Teus amigos podem te abandonar Tua namorada pode te abandonar Teus familiares, assim Tio, prima, tio, pai Pode te abandonar Mas a mãe vai tá ali, pá Pra ter certeza E esse som foi muito legal Gostei Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto E é nóis